Queridos, graças e pais a todos, estamos aqui hoje trazendo as novidades do Departamento de Educação Religiosa da PIB aqui de Itaíba. Quero desde de agradecer a Deus por ter levantado você, né, pra contribuir com essa obra maravilhosa aqui, tá certo? E celebrar a Deus, né, porque hoje nós estamos com 10 meses, né, de trabalho muito bem trabalhado. E a gente tá aqui pra celebrar junto com você, compartilhar a finalização de uma fase muito importante. Certo? A parte de alvenaria lá das salas em cima, toda a sala tá prontinho, certo? Os irmãos, tô iniciando hoje aqui a rampa. Então nós glorificamos a Deus por essa vitória, por sua vida, que você contribuiu, que tá contribuindo. Nós estamos precisando ainda de ajuda aqui pra fazer toda essa rampa aqui, ó, né, de acessibilidade pra ir lá pra sala de cima. E eu vou mostrar aqui, certo, na visão geral aqui de baixo, como é que tá tudo caminhando. Pra que você veja, já tem uma parte aqui que já tá pintada. Não tô aqui cavando aqui, ó, iniciando aqui já. Tudo direitinho aqui. Aqui o trabalho não para não, ok? Certo? Isso aqui, ó. Tudo pra ir aí pra vocês verem como é que está. Acabamento tudo pronto. Fica pronto pra pintar. Olha que coisa maravilhosa. Certo? Pra você que ainda não conhece, aqui será um sanitário feminino. Ainda a gente vai dividir tudo direitinho, né? Aqui vai ser berçário, certo? Essa linha de berçário aqui, ó. Aqui nós temos o refeitório, né? A cozinha aqui. Certo? Já estamos utilizando aqui, provisoriamente, essa parte aqui de baixo. Temos outra sala aqui, que será o gabinete... A secretaria e o gabinete pastoral, certo? Hoje está sendo utilizado aí pelo Ministério Infantil. Aqui será o sanitário masculino, certo? Ainda também vamos fazer as divisões. Mostrar aqui como é que está o quintal aqui. Vamos fazer aqui um corredor aqui, certo? A maçã está aí, ó, pintando já aqui. Olha como está bonito aqui. Eita! Aqui vai ficar uma churrasqueira, certo? Uma pia aqui, ó. Como está aqui. Já está ficando pronto aqui tudo. Certo? As duas laterais estão todas pintadas, tudo prontinho. Ainda vamos levantar aquela parede lá no fundo, botar uma pia ali. Tá bom? Agora eu vou mostrar a parte superior lá, como está o acabamento lá. Para vocês verem como está toda a obra aqui. Ok, estamos aqui na parte superior do acabadozinho aqui, ó. Aqui nós temos seis salas. Aqui é a primeira sala, departamento infantil aqui, ó. Ainda falta pintar tudo. Mas hoje a gente está celebrando aqui, para a glória de Deus, né? Finalização desses acabamentos. Aqui é outra sala. Só falta tirar essa madeira aqui para terminar essa aqui, o acabamento. Mas aqui as outras já está tudo... A janela tudo prontinha, acabada. E aí nós continuamos aqui, né? Capitando recursos para que a gente possa agora fazer o piso. Precisamos aqui fazer o piso. Precisamos de recursos para comprar cimento, areia. Certo? E também recursos ali para a gente... É... Dar sequência à rampa da acessibilidade. Nós estamos nessa fase agora. Nosso recurso já... Está bem pouco, mas... Nós confiamos em Deus. Que Deus vai continuar nos abençoando. E nós vamos... Estar concluindo aqui essa obra, para a glória de Deus, ainda esse mês, mês para o outro. Né? Dez meses de obra ali. Os irmãos já estão... Iniciando ali. E agora... A rampa da acessibilidade. Para que... A gente possa... Assim... Ter acesso a essa parte de cima. Tá bom? Deus abençoe a todos. Meus irmãos. Vamos em frente. Confiando em Deus. Muito obrigado por tudo.